Abertura Abertura Olha o coelho, olha o coelho rapaz, coelho tem habilidade viu Reposicionamento de bola da equipe do Cariri Vai para a bola número 3, olha o Coenheiro Lançamento perigoso da equipe do Cariri novamente Fica viva, lá do outro lado vê o Marcondes Bola na aranha, olha o Coenheiro Deu um toque de cabeça o colombiano E o Jonathan tirou com o olho, viu? Que tá lá do outro lado é o Romarinho Opa! Chegou o Coenheiro por baixo Firme na bola, bota para a lateral Olha, a Fernanda soltou aqui um cirúrgico Corretíssimo, Fernanda Foi cirúrgico agora O Coenheiro Em cima da bola O Isaú tá por ali e já toca com o Coenheiro O Elvis pede na canhota Ele viu agora sim Lançamento feito Dormina a bola Coenheiro Enganou ali Enganou legal Número 21 Ali o Abir Se manda ali o número 9 Ali o Tony Tony vai tentar a jogada Lá vem cruzamento Não adianto de nada Ficou ali saindo Ele foi marcado ali Tirou Já abre a bola na canhota Quem vai por ali é o Nael Ele é habilidoso e tem velocidade Olha Coenheiro segurando por aí no carrinho Na bola Na bola Lá com segurança O zagueirão Só jogando por ali Na marcação A bola seria ali do Zé Oliveira Contra-ataque do Cariri Vai tentar ganhar na corrida Belíssima Roubada de bola Agora com Coenheiro Coenheiro vem dominando Faz o toque por ali Mas o Coenheiro já jogou Num time que é bicampeão Da Argentina Que é o Ferrocarril Volta a bola com o Coenheiro Coenheiro aqui na ponta Faz o toque Lançamento do número 14 ali A maior parte das jogadas Sendo pela canhota Já abre na direita Com o Coenheiro Denis Domina Procura pra quem tocar Tá tudo fechadinho Tipo do Maraguape Recua com o Coenheiro Olha o Colombiano Faz o lançamento Procurando o Kaique A bola vem disputada Olha o Jota Pegou Capricha o Jandeudo Vai levantar na grande área Caprichou Primeiro pau Subiu De cabeça a Coenheiro Coloca pros Matos Matos Tô gostando demais Dessa dupla de zaga Do Guarulhos Luiz Afonso e Gabriel Luiz Afonso Ele é grande Mas ele sai Dá o primeiro combate Tirei efetivo Não chega atrasado Olho dele Bom zagueiro Luiz Afonso Camisa Vai fazer aquela cena E vai Olha o Giana Pela ponta esquerda Trabalhou Chega A zaga Corta Coenheiro Aliás era o Igor Quem tava por ali Agora tocada com o Rairo Chega o Coenheiro Firme Por baixo Na bola Vem Coenheiro É A torcida de Coenheiro Lá da Colômbia Também tá acompanhando aqui Vai passar a bunda aqui Vem no comando Lá vem Jean Passa Caio Passou É o Cris Olha lá Pela ponta Ganhota Chega a marcação Lasca ali o rabo No jão O abismo Que não foi nada É o que mais uma vez Já dominou Preparou Levantamento Buscou E a zaga Tira de qualquer maneira Ali Coenheiro Chegou ali Marcelo de Cássio Caio Cadê senhor Olha o Gris Contado Olha o Eduardo Chegou pra ali o Coenheiro Ele prefere botar na frente Encontrou o Matheus Da marcação Marconde Faz o giro Bota a canhota Olha o Bruno O cara Chega o Coenheiro Faz a proteção de corpo E a bola vai pra linha de fundo Valente É um time guerreiro Um time que também tem jogadores Com muita qualidade Lá vai o time Do Margot que estava Já toma O Cariri Coenheiro Ju do Gama Que dominou Preparou Levantou Na boca do gol Buscou Leão Chega a zaga Tirou Voltou Caio Escorou de cabeça Ali pelo meio Mais uma vez Coenheiro Tira ali Vem a marca Melhor do Coenheiro Tocou na bola Linha lateral O Silvio É que mandou Aqui no campo De ataque Tentando Mais uma vez Buscar a Buda Estufa o peito Ali o zagueirão Coelho Ali Tentou Bater pra frente Abate a bola No Abuda Sai pela linha lateral Mas quem sabe pode dar Leo me faz tudo No Itabiba Cruzando Melhor do gol Chega a zaga Tirou de qualquer maneira Interferência da zaga Do Cariri Recuperação Ali com o trezor Coenheiro Que volta A bola mais atrás Ali com o Leo Coenheiro E era o Coenheiro Na jogada Luiz Coenheiro O colombiano O único estrangeiro Desse time do Guarulhos Doice A gente vai procurar o Jean lá no campo de defesa do aniversário. Adiantou Jean, tenta evitar a saída de bola. Tem ali na proteção o Pedro. Legenda Adriana Zanotto